Ao som de tamborins e violões E a galera delirando não se engana Pela cadência só pode ser a praiana A super de rosa A lua armonia Vamos lá vovão praianense Dá na hora Dá na hora O show vai começar Com a paz intergaláctica Hoje a praiana vem mostrar E vai mostrar Em verde e rosa Eu canto em verso e prosa A passagem do tempo e da vida Uma viagem que traz De um planeta para o outro Uma mensagem de paz Dá na hora Dá na hora O show vai começar Com a paz intergaláctica Hoje a praiana vem mostrar E vai mostrar Em verde e rosa Eu canto em verso e prosa A passagem do tempo e da vida Uma viagem que traz De um planeta para o outro Uma mensagem de paz Um grupo escolhido Um ao desconhecido Em busca da paz mundial Pra acabar com a violência atual Uma viagem em anos-luz A esperança é a voz que os conduz E no caminho de volta E no caminho de volta Uma mensagem de amor Uma mensagem de amor e paz Uma mensagem de amor e paz Diga quem sou eu Diga quem sou eu Se o espelho é o retrato da alma Quem sou eu Um coração de criança, arte, muita música e dança Aconselhou o grito morto à humanidade Também se amar e respeitar com igualdade Ao retornar encontraram a paz que foram usar Tá na hora, tá na hora O show vai começar Din, 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 din Como a paz intergaláctica Hoje a praiana vem mostrar E vai mostrar Em verde e rosa Eu canto em verde e prosa A passagem do tempo da vida Uma viagem que traz De um planeta para o outro Uma mensagem de paz Tá na hora, tá na hora O show vai começar Din, 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 din Com a paz intergaláctica Hoje a praiana vem mostrar E vai mostrar Em verde e rosa, eu canto em verde e rosa A passagem do tempo e da vida Uma viagem de trás, de um planeta para o outro Uma mensagem de paz A visão do grupo escolhido, um ao desconhecido Em busca da paz mundial Pra acabar com a violência atual Uma viagem em anos-luz A esperança é a voz que os conduz E no caminho de volta avistaram O brilho de um pequeno planeta até pra viajar